Fala rapaziada, boa tarde. Estamos aqui direto de Caueiras em aliança para um amistoso aqui preparatório independente de Botafogo Malvadão e a equipe do Internacional aqui de Caueiras para esse jogo amistoso. Vai começar agora o segundo quadro e a gente vai começar acompanhando esse amistoso aqui intermunicipal. A rapaziada aí, segundo quadro do Independente aqui em campo e do outro lado a rapaziada do Internacional também, o segundo quadro e a bola vai rolar daqui a alguns instantes. O momento é que os capitães ali vão decidir o Cali Coroa, quem fica com a bola, quem escolhe o lado aqui direto de Caueiras. Vamos compartilhar nossa live aí. Mandar para todo mundo aí assistir. É amistoso intermunicipal aqui no Que Lindo TV Notícias. Vamos embora. Não segue a gente ainda. Então segue a gente aqui no Instagram para acompanhar esse jogo sensacional aqui na tela do Que Lindo TV. A nossa esquerda aí o Malvadão, Independente de Botafogo contra o Internacional aqui de Caueiras. A bola vai rolar aqui em alguns instantes e o jogo vai começar. aí autoriza o árbitro e a bola está rolando aqui direto de Aliança, galera. Independente Internacional. Primeiros movimentos ali, o Internacional já recuperou a posse de bola, vem para a dividida. Dependente Retoma de novo, bate para a frente. Vai chegar aqui na defensiva do Internacional. Vai tentar a abertura lá pelo lado direito, chega na deixadinha, pressiona o Malvadão, tenta roubar essa bola e consegue. Olha o lançamento de três dedos, tentou a bola, passou da linha da bola. Vai de novo Internacional. Vinha. Vem pelo meio, tem uma dividida. O jogo fica muito no pé de ganha e o lançamento foi forte demais. O goleirão Riquelme faz a defesa. Jogando aqui pelo lado direito. Então joga a cor do Bobiô, ficou esperando, a bola perdeu. Melhor para o Internacional, tome. Olada lá no Cucuruto, voltou no comando. Olha lá, meu zagueiro, faz o corte. O Internacional tenta sair e o corte para fora. É lateral aqui para o Internacional. Aí a inversão lá pelo lado direito. O Internacional vai saindo, vai tentar a enfiada em profundidade. Forte demais essa bola. O Riquelme faz a defesa e sai jogando mais uma vez agora pelo lado esquerdo. Aí tenta trabalhar o Independente. Ela fica perdida. De novo, outra bola enfiada. Nas costas da zaga vai sair cara a cara. Limpou bonito, bateu. Na trave. Explodiu no travessão. Quase o primeiro do Internacional. Volta no comando de novo. Aberta lá pelo lado direito. Chega de novo o perigosamento Internacional. Tentou o cruzamento. Fechada demais. E o Riquelme faz a defesa. Praticamente aí poucos minutos. O Internacional já meteu a bola no travessão. Aí tenta sair lá no comando. Muita marcação. Houve o toque de novo nas costas. Já pediu impedimento da onda. Chegou cara a cara no gol. Que lindo! Que lindo, que lindo! É do Internacional de novo. Lançamento nas costas da zaga ali. Meu camisa nova e meu centroavante. Olhou para o Riquelme e disse Agora não pai, agora eu vi com o sagro. Um para o Internacional. Zero para o Independente. O zagueiro do Malvadão levantou o braço pedindo impedimento. Esqueceu que não tem, né? Bandeira, né? É amistoso. 1x0 Internacional. Vamos ver como é que se comporta a equipe. Olha lá. Do Independente depois desse gol. Olha lá fora. A Nacional já tem posse de bola no lateral. Bola cobrada vem no comando. A devolução na troca de passes ali. Aperta o Independente. Consegue roubar. Vai tentar ligar o contra-ataque. Protegeu na boa. Chegou a cobertura. Ele ganhou de novo. Aí trabalhou pelo meio. Aí o Internacional já recupera a posse de bola. 1x0 vence o Internacional. É o segundo quadro, hein? Segundo quadro em campo. Aí o Malvadão. Trabalhando. O Internacional com 5 minutos. Meteu uma bola no travessão. E na sequência fez o gol. Escapa de novo lá pelo lado direito. O centro avante o autor do gol. Camisa 9. Tocou voltando. Olha a enfiada. Tentou afastar a bicicleta sem corrente. Linha de fundo. Tenta ganhar ali no pé de ferro. Tem falta. E é a favor do Independente. Campo aqui em Calheiras. Em Aliança. É apenas o segundo quadro em campo, hein? Aí o Riquelme vai bater pra frente essa bola. Viaja. Rui no comando. Limpou bonito. Tentou puxar. Bola escapou. Vai saindo de novo Internacional. Pode fazer a enfiada. Essa bola foi aberta aqui pelo lado esquerdo. Ó, tá pelo meio. Tem toda a evolução. Aí direto pra fora. O juiz agora parou ali. Pra ir lá no banco do Independente. E cartão amarelo lá. Lateral pro Independente. Outro lateral. Chegou pelo meio. Corte feito. Tenta voltar ali o Independente. Marcação do Internacional. Saiu bonito. Olha o toque. Aí o lançamento na frente vai chegar. Forte feito. Internacional começa. Volta o Independente. Recupera essa posse de bola. Vem pelo meio. Pode bater. Rolou de lado. Tinha. Zaga do Internacional. Lateral. volta. Alta. 1x0. Vence o Internacional. Jogo no segundo quadro. Bola batida na frente. Volta. Trabalha. Vem pé dividida. Melhor pro Internacional que estica essa bola na frente. Interceptado. Alta. Pauta anotado. Pauta anotado. Alta pro Independente. Esquece o juiz. Já é a bola. Entendeu? Vai, meu vinho. Vai, meu vinho. Vai, meu vinho. Vai, meu vinho. Aí o levantamento. Na entrada da grande área e o corte da zaga. Que custa essa, meu vinho. Independente começa. O Tiuco, camisa nova, que foi o autor do gol do Internacional, né? E vai dando a vitória, por enquanto, de 1x0. Independente tenta pelo meio. Congestionado ali. Briga. Tá valendo, disse o juiz. Bola tocada atrás. Internacional tenta sair lá pelo lado direito. É lateral pro Independente. 1x0, vence o Internacional. Independente vem. Busca do empate. Entra ali pelo lado esquerdo. Deu um tapa, linha de fundo. Cruzou, voltando. Olha o toque. Passa por todo mundo. Voltou. Rolou, voltando. Olha o gol. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É do Malvadão pra empatar o jogo. Jogada trabalhada pelo lado esquerdo. Cruzamento voltando. Aí o toque pra trás na marca do pênalti. O chute sem chances pro goleiro. Tá empatado o jogo. Um para o Malvadão. Um para o Internacional aqui em Caueiras. Batou rápido aí o Malvadão. Foi buscar rápido o empate. Tentou a enfiado. Zagueiro corta. Empurra pra lá. Empurra pra cá. Tá valendo tudo aquilo ali. Vem na dividida. O Zandão tenta de novo. A enfiada lá no comando de ataque. Que falta. Fala, Gabriel. Meu gerente. Um cheiro pra essa equipe maravilhosa aí. Barcelona Magazine, meu amor. Tô devendo a visita aí. Mas tá corrido. Mas eu vou chegar. Cheiro nesse povo lindo. Pra gente tomar um café aí. E botar os papos em dia. Aqui o Independiente tem falta na intermediária. Que é o gol da virada. Um a um nesse primeiro tempo. Segundo quadro em campo. Autorizada a cobrança. Bateu direto. Nas mãos do goleiro. Aí começa lá atrás o Internacional. Tem espaço pelo meio pra trabalhar, hein? Ele inverte tudo aqui pelo lado esquerdo. Ó, aqui na frente. Chegou na aproximação. É o Internacional chegando perigosamente. O corte pra fora. Lateral. Outro corte. Tiro de meta. Tiro de meta. Tá dizendo ali o juiz. É bola pro malvadão. Um a um jogo. Como eu falei. Apenas o segundo quadro. Temos o jogo ainda do primeiro quadro ainda, né? Entre Independiente, de Botafogo. Internacional de Cauêras. Aí o Riquelme bate pra frente o desvio de cabeça. Essa bola fica viva ali na lateral. Tenta sair jogando Internacional. Falta. Falta anotada. Falta pro Internacional. Enfiada essa bola aqui. Que bola pelo lado esquerdo. Protegeu. Trouxe pelo meio. Dividida. A sobra ainda é do Internacional. Falta. Outra falta. Boa oportunidade agora pro Internacional pra tentar empatar o jogo. Agora bota a bola no local certo. Vamos ver a cobrança, hein? Perigo contra a meta do Independiente. Gil na bola. Cada um mandou que esqueça a bola. Dois na barreira do Independiente. Autorizado o Gil pra cobrança. Bateu direto na trave. O Riquelme ainda tocou nessa bola. Mandou pra escanteio. Tocou na bola o goleiro Riquelme. Ela beijou a trave e foi pra escanteio. Que perigo. É a segunda bola na trave do Internacional. De novo o Gil. Entrou na primeira trave. A zaga afastou parcialmente o chute. Bate ali em cima da marcação. Bola volta. Vai tentar ainda o Internacional. Pressionando. Buscando aí o segundo gol. Saiu. Só lateral. Lateral pro Independiente. Já cobrado. Claro mal hein. Internacional recuperou. Vai tentar lançar essa bola. Não briga pra lá. Chuta pra cá. Tem falta de novo pro Independiente. Outra falta. Pra você que chegou agora. Um a um. Amistoso. Intermunicipal. Independente de Botafogo. E Internacional. Aqui de Calheiras. Em aliança. Por enquanto. O jogo do segundo quadro. Aqui. Primeiro tempo. Um a um. Riquelme vai bater pra frente. Enfia o Riquelme lá no comando de ataque. Essa bola vai passando. Na cobertura lá. O balanço defensivo. Tranco legal. Jogou só a massa. Bateu pra frente. Vem de novo tentar o domínio. A equipe do Independiente. Consegue. Puxou. Bonito. Olha lá o toque. Vai tentar o chute direto. Neto. Espalma. O goleiro sensacional. Bola difícil. O goleirão espalma o botão pra escanteio. Pressão agora do Independiente querendo o gol da virada. Marca a dovinha aí. Beba a sobra. Sobra. Sobra a dele. Deixa ele passar não. Aí o levantamento. A bola vem no meio da área. O desvio. Afasta a zaga. Vai tentar pegar a sobra o Independiente. Chutão pra cima. Vem desviando essa bola. Dá. O domínio do malvadão. No pé de ferro. Briga pra lá. Briga pra cá. O chute por baixo. Melhor agora pro Internacional. E tocar a bola errada. Voltou aqui no comando. Ele trouxe pelo meio sensacional. Avançou. Puxou. Outra finta. Enfiou. Corte da zaga. Ele brigou. E sobrou no goleiro. Chegou bonito, hein? Lá com o goleiro do Internacional. Trabalho Internacional aqui no lado esquerdo defensivo. Um a um jogo. Aí lateral o malvadão. Lançado essa bola. O Mago tentou o chapéu. A bola não chegou a sair. A bola não tinha chegado a sair. Mas o Júnior marcou. Boa tarde. Boa tarde pra quem tá na live aí. Boa tarde. É lateral pra equipe do Independente. Lateral cobrado dentro da área. Passou meu zagueiro. Olha lá. Tentou a jogada voltando. Fez a defesa o goleiro. Internacional tenta sair. Tem espaço lá pelo lado direito. Passou, trabalhou pelo meio. A bola chegou ali bonita. Troca de passes. Ele faz a abertura aqui pelo lado esquerdo. Mandou pra fora. Pra ninguém. Aí outro desvio. Outro lateral. Independente vai na troca de passes. Marcação, uma peta. De novo. Brigou. Ganhou. Protegeu. Tentou o toque atrás. Olha a antecipação. Vai sair no Internacional. Vinha. Recupera de novo o malvadão. Fica no pé de ganha. Vai tentar o lançamento. Foi. Jogo perigoso ali. É bola pro Internacional. Cartão amarelo. Por reclamação, hein? O Juiz deu cartão amarelo. Por reclamação pro jogador do Internacional. O cheiro bateu pra quem, hein? Bateu mal, hein? Acabou levando sorte agora o Internacional. Trabalhou errado ali pelo meio. Independente recupera a posse de bola. Tentou. A deixadinha. Falta. Falta perigosa agora pro Internacional. O Internacional agora tem boa oportunidade, hein, galera? Lá pelo lado direito. A falta pode ser perigosa. Pode levar perigo contra a meta do Riquelme. Camisa 15 lá vai pra cobrança. Dois homens do Independente na barreira. Autorizada a cobrança. Bateu, bateu, teve desvio. Escanteio. O Riquelme tava na bola. Mas é escanteio pro Internacional. Os zagueiros do Internacional sobem lá pro ataque. Aí o levantamento. A bola vem embaixo ali. Corte feito. É lateral. Trabalho Internacional. Tentou levantar na área. Essa bola furou. Olha lá. O toque pra fora. Pra fora de novo ali. O camisa 9. O centroavante do Internacional. Chegou tocando por último. Na cara do Riquelme. A bola subiu demais. Tiro de meta pra equipe. Do malvadão. Que agora passou susto, hein? Segue um a um o jogo. Aí bate pra frente o Riquelme. Bola viagem. Olha lá o desvio. Quase o domínio. Assurdo o zagueiro a bola, hein? Tentou tá ligação. Essa bola passou também pelo zagueiro. Chegou. Meu centroavante. Tentou o domínio. O Riquelme bate, rebate. Afasta a bola pra fora. Vamos ver o que vai marcar o Juiz. Escanteio. Que bola vem, né? Nós ali agora, hein? Escanteio pra equipe do Internacional. O Juiz vai pra bola. É o Nacional buscando o segundo gol. Um a um é o placar. Aí vem por baixo a meia altura. Outro corte. É outro escanteio. Aí de novo o Gil pra cobrança. Na perna direita. Peixe por baixo. Outro escanteio. Tá pegando legal na bola o Gil, né? Terceiro escanteio seguido. Olha lá, fechada. A zaga faz o corte. Voltar pra ele. Aí o Gil. Tentou, bate na marcação. Ganhou o lateral. Internacional segue no ataque. O toque tentou o levantamento na mão do goleiro Riquelme. Aí bate pra frente o Riquelme. O Mago tá pedindo lá no comando de ataque. Passou. Que bola lá no comando. O corte feito é lateral. Lateral pro Independente. Na boa, disse o juiz. Tá valendo. Recupera o Internacional. Tenta inverter aqui pelo lado. Parou, fez o break. Tocou na frente. Olha lá o tapa aí. Aí tá inteira essa bola. Perdeu. Vai, Mago. Dominou. Vai, Mago. Vai pra cima. Adiantou demais o Mago. Exogiu o giro. Falta. Falta pra equipe do Independente. Pode pintar agora o segundo gol do Malvadão. É jogo do segundo quadro. É jogo do segundo quadro. É jogo do segundo quadro. Tá perto da base. Tá perto da base. É jogo do segundo quadro. Tem cinco homens do Independente na área. Autorizado. Levantamento. Passou. Teve um choque lá no cima do goleiro. Afasta a zaga. Ficou no chão o goleiro do Internacional, hein? Agora o juiz vai parar o jogo. O goleiro do Internacional ficou no chão. Todo mundo olhou a bola. Só que o povo errou a bola, né? O juiz agora vai lá, porque o Independente aproveitou pra todo mundo bater um papo com o treinador. E ele vai devolver a posse de bola. O jogo tá reiniciado. Falta. Falta pro Independente. Levantamento forte demais. Direto pra fora. Tiro de meta. Amistoso intermunicipal, independente de Botafogo e Internacional de Cauêras aqui em aliança. Por enquanto, um a um no segundo quadro. Sai, sai, Dudá. Sai, Dudá. Nacional troca a passe. Essa bola vem pelo meio. Trabalhando o Internacional. Só bola, disse o juiz. Só bola. Falta. Falta pro Internacional. Vai sair no Internacional. Que bola lá dentro da área. Pode devolver. Fez o levantamento. O Riquelme faz a defesa. Ele tenta fazer a ligação. Esticou, esticou. Tentou o toque de primeiro. Evitou a saída. Mas deixou de graça. Levou vantagem Internacional. O Mago brigou. E ganhou a posse de bola. Aí o lateral cobrado. Marcação uma perto do Internacional. Aí vai bonito Independiente. Trabalhando a bolada. Levou vantagem. Vai trabalhando. Chegou pelo lado esquerdo. O toque voltando. Vai no meio de dois. Deu certo. Vai na linha de fundo. Chegou a cobertura. Tiro de meta. Tiro de meta. Segue um a um. Olha a bola curta. Independiente recupera. Aí levando linha de fundo. Tentou o levantamento. Foi fechada demais essa bola. Tiro de meta para o Internacional. Um a um é o jogo. Olha a bobeada do meio da rua. Chuta e desviada na marcação. É Internacional. Vai tentando. Falta. Salta para o Internacional. Um a um. Um a um. A Internacional pode até... Esbolsou ali um chute. Passou essa bola. Tenta. Enfiada na frente. O toque voltando. A zaga corta. Boa tarde. Boa tarde. Sai, sai. Sai, Duda. Estamos aqui em Cauêras. Em Aliança. Mistoso Intermunicipal. Por enquanto um a um. Independente e Internacional. É o jogo do segundo quadro. Daqui a pouco tem o primeiro quadro em campo. Fala, Naldinho. Meu atacante de qualidade. Pensei que você vinha para esse amistoso aqui do malvadão, viu? Aqui o Internacional vinha trabalhando. A bola fica em poder do Independente. Que ganha a lateral. Briga ali. Muita entrega. Todo mundo querendo a bola. E o Internacional roubou. Aí tentaram ligar o contra-ataque. Aí passou errado. As equipes erram muitos passes também. Muito nervosismo. Olha lá. Agora é lateral. Briga, o chute. Outro corte para fora é outro. Lateral para o Internacional. Rola enfiada. Vai sobrar ainda para o Internacional. Vem na briga. Está valendo tudo ali. Recuperou na boa. Aí tocou atrás. Já pediu lá a saída de bola. E é lateral para a equipe do Independente. Independente tem lateral ao seu favor. É o jogo do apenas o segundo quadro em campo. Daqui a pouco tem o primeiro quadro. Outra bola lançada aqui na frente. Outro corte para a lateral. Muito bem. Na próxima você vai estar junto, né? Se o Papai do Céu permitir. Exatamente. Tudo na permissão de Deus. Aqui, Independente vem de novo. Tentou. A enfiada. A bola foi forte demais. Ficou com o goleiro. Batida na frente. Passou pelos zagueiros, né? Olha lá o desvio. Toque voltando. Está valendo. Ganhou o chute. Para fora. Aí jogando já o Independente lá pelo lado esquerdo. Um a um. Tentou a bola pelo meio. O Mago tentou ficar com essa bola. Ainda está em domínio do Independente. Ele faz a finta bonita. Bateu para o gol. Bateu sobre a meta para fora. Tiro de meta. Começa o Internacional mais uma vez. Lá pelo lado direito. Lançou na frente. Lateral. Deixa para um. Deixa para outro. Alguém vai cobrar esse lateral. O Internacional abriu o placar. Fez um a zero. E o Independente empatou. E o Internacional já meteu duas bolas no travessão, né? Agora o Independente já está tomando mais. Já equilibrou o jogo. Segue ali na briga. O toque pelo meio. Acabou dando certo. Vem o Independente trabalhando. Limpou. Saiu da marcação. Pode tentar essa bola enfiada. Aí o corte preciso no limite. Lagueirão do Internacional fez o balanço defensivo e cortou. Aí vai lançar essa bola, hein? Deu um bico para frente. Foi forte demais. Só tiro de meta. Vai bater para frente o Riquelme. Corta, meu zagueiro. Está viva ainda essa bola. Complementa o outro. Meio campo é do Malvadão. Toque de cabeça bonito do Mago. Alta. O juiz marcou. A uma certa distância considerável, né? Ele vem ali andando. Bem distante. Mas ele viu a falta. Tem olho de gato. Ou de águia. Sei que ele marcou a falta para o Malvadão. Cartão amarelo ali. Por reclamação para o Gil. Está bem. Está bem. Quando sair. Vamos ver a cobrança de falta. O Independiente pode virar o jogo. É o segundo quadro em campo. Quatro. Quatro na barreira. Autorizada a cobrança. Teve desvio. O goleiro fez a defesa em dois tempos. Tenta fazer a ligação direta. Tem ninguém do Internacional ali. Eu corto de primeira. Melhor para o Internacional. Sai o lateral. lateral para a equipe do Internacional. E eu venho buscar. Trabalha. Inverte lá pelo lado direito. Mais uma vez vai tentando o Internacional. Que começou muito bem o jogo, né? Depois caiu de produção. Depois da subida de volume do Independiente. Caiu lá pedindo um pênalti. Mandou seguir o juiz. Jogo segue. Agora ele parou o ataque do Independiente. E... Foi lá ver a questão do jogador... Do Internacional. Pessoal do Independiente também chega lá. Para dar uma força. E o jogo está parado. A gente aqui não sabe qual tempo que vai ser dado, né? Para esse jogo... Esse jogo do segundo quadro. Lembrando que aqui tem iluminação, né? O campo tem iluminação. 1x0... 1x1 é o placar do jogo. Internacional abriu o placar. E o Independiente empatou. O árbitro agora vai devolver a posse de bola para o Independiente. E o jogo está reiniciado. Olha, eu estou aqui na frente. Outro corte é outro lateral. Acabou. Final do primeiro tempo. Um para o Independiente. Um para o Internacional aqui de Caueiras. Já já a gente volta para o segundo tempo. Amistoso, intermunicipal. Aqui no Quilindro TV. Beleza, rapaziada. A bola vai rolar no segundo tempo. De um para o Internacional de Caueiras. Um para o Independiente de Botafogo. Segundo quadro. Amistoso, intermunicipal. Vamos para o segundo tempo aí. Acredito que mais 25 ou 30 minutos, pelo que eu entendi. Nessa categoria aí no segundo quadro. E a bola vai rolar no segundo tempo. Estamos aqui direto no estádio municipal aqui em Caueiras. Aliança. E a gente está vendo aí algum... Está faltando algum detalhe ali para começar o segundo tempo do segundo quadro. Trocou de árbitro no segundo tempo. Agora vai apitar outro companheiro aqui que... Gentilmente aceitou apitar o segundo tempo. Tejuco, papo da zoada. Boa tarde. Mexe na bola Internacional. De Caueiras começa o segundo tempo. Como eu falei anteriormente, um a um. Internacional abriu o placar. O Independiente empatou. E agora o segundo tempo. Vamos ver. Como se comportam as duas equipes. Nesse segundo tempo. Outro lateral para o Internacional. Vai se lançando para o ataque. Bonita jogada ali, transada. Vai, tapa para a linha de fundo. Chute cruzado. Bate na marcação e vai para o escanteio. Escanteio para o Internacional. Escanteio ali para o Internacional. O goleiro Riquelme está amarrando o cadastro da chuteira. Agora sim, o levantamento. A bola vem aberta. Segunda trave. Pererecou ali dentro da área. Afasta a zaga do Independiente. Aí o Mago. Fez o giro. Aí o Mago. Demorou. Leva a vantagem. Vai sair no Independiente. Na jogada individual. Tentou o lançamento na frente. Aí a cobertura do Internacional apareceu ali. O Mago aperta. Quer a bola. Fez a falta. Olha a batida na frente. É o domínio do malvadão que troca passos. O Internacional tenta roubar e consegue. Foi puxado. Falta. O Internacional vai em bloco para o ataque. Vamos ver a cobrança da falta. Pode pintar uma jogada ensaiada. Olha o levantamento direto na mão do Riquelme. Com tranquilidade. Fez a defesa do Riquelme. Lançar aqui no comando de ataque. Essa bola clicou. A marcação apertou. Lateral. É trabalho o Independiente. É o segundo quatro em campo. Triangulação ali. A bola acabou indo para fora. Só o lateral. No comando. Passou. Já tem falta marcada ali pelo juiz. Bateu rapidinho. Está em jogo. Aí o lançamento. Entrada da grande área. O desvio de cabeça. Tira a zaga. Tenta dar sequência o Independiente. Está valendo, disse o juiz. Amistoso intermunicipal. Outra bola para fora. Segue um a um. Placado o primeiro tempo. Daqui a pouco o primeiro quadro em campo. Apenas o jogo do segundo quadro. A Internacional rouba mais uma bola. Tentou o toque na frente. Vai transando. A jogada. O chute. Me ajude. Pegou mal demais. Bola para fora. Bola para fora. Kelman vai para o tiro de meta. Ainda na frente ali. Tentou a jogada. No meio a sobra ainda é para o Independiente. Vem. Trangulando a jogada. Volta. Meio campo. Limpou do primeiro. Do segundo. Chegou ninguém. O Internacional perde na sequência. Olha o lançamento. Está enfiado. Atira. Ganhou na dividida. Bonito tentou a enfiada lá. Se chegar já está impedido. Bateu. Salva em cima da linha. Salvou. Bonito. Rapaz. Estava impedido faz tempo. Mas o juiz não deu não. Salvou. O que seria o segundo gol do Internacional. Que volta melhor para o segundo tempo. Outro levantamento na área. O Riquelme não achou nada. Vai saindo mal o Independiente. Volta em poder de novo no Internacional. Pressão do Colorado. Aqui de Caueiras. Olha lá. Na dividida. Levou a melhor. Recupera o Independiente. Vai saindo. Trabalhou pelo meio. Tentou o lançamento ali. O Mago. A bola ficou na marcação. Internacional volta de novo. Lateral. Falta. Outra falta para o Internacional. O Internacional voltou muito bem no segundo tempo. Voltou indo para cima querendo gol. Dependente bota dois homens na barreira. Olha lá o levantamento. Entrada da grande área. Afasta aqui a zaga. Vai tentar ligar o contra-ataque o Independiente. Demora muito. Aí perde a bola na sequência. Falta. Era tudo o que ele queria. A falta. Bateu até com a bola rolando. O Internacional vai tentar o cruzamento. Voltando. Que perigo. Girou para bater. Tim. Do jeito que deu. Bola para fora. Passa mal momento no jogo o Independiente. Agora foi desarmado o atacante do Internacional. Aqui é lateral na sequência. Independente trabalha a bola aqui atrás. Um a um é o jogo. Peral. Peral cobrado pelo meio. O Independiente rouba essa bola. O Mago deixou ali no comando. Vai tentar. Enfiada. Bateu no seu companheiro. O seu próprio companheiro a bola. Falta de novo. Vai tentar o Independiente. A bola vem pelo meio. Saio no comando. Bola cortada para fora. Lateral. Vai mexer o Independiente. Aí vai cobrar o lateral. Comando de ataque chegou. Alto Internacional. Marcação aperta. Por baixo. Está valendo. Levou vantagem Internacional. Vem trabalhando pelo meio. A chuteira ficou. Falta. Mais uma falta para o Internacional no segundo tempo. Um a um é o jogo. Vai vir de longe. Vai vir, sério. Já cobrou curtinho. Vem o Internacional. Tem espaço. Olha lá a bola enfiada. Aí foi curto o passe. Aí melhorou. Facilitou para o Marvadão. Aqui a bola foi chutada para fora. O Internacional tem pressa. O Internacional quer o gol. Falta. Empurrão ali. Volume de jogo gigante do Internacional no segundo tempo. O Malvadão simplesmente não consegue sair. Bola vai ser levantada dentro da área. Internacional buscando o segundo gol. Vem na fechada. A Riquelme dá um tapa. Bota para escanteio. Bola venenosa ali. O Riquelme deu um tapinha. Botou para escanteio. Salvando o Independente. Outro levantamento fechado. Afasta a zaga na segunda trave. Vamos ver se agora acontece alguma coisa aí. O Mago fez a finta pelo meio. Tocou, acelerou. Deu sequência. Passa. A marcação Internacional já se fecha. Aí o toque no meio é errado. Melhor para o Internacional ali do meio da rua em cima da marcação. Voltou. Falta. Outra falta. Fala, meu parceiro Adiel. E garassu na live. Que honra. Valeu. Tamo junto, hein? Aqui, Amistoso Internacional. Itapesuma contra Aliança. O Independente de Botafogo. Veio até aqui em Calheiras enfrentar o Internacional. Estamos já ouvindo aqui o jogo do segundo quadro. Daqui a pouco o primeiro quadro em campo. Vamos ver quem é que vai para essa cobrança. Tem três homens do Internacional. Mas essa bola é o Gil. Golaço. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que pintura. Que golaço do Gil. O Riquelme ficou no mandraque. Solhou o Riquelme. Tirou da barreira. O Gil deu um tapa no ângulo. Para fazer o segundo do Internacional aqui de Calheiras. Agora Internacional tem dois. O Independente tem um. Cuida. Mexe na bola de novo o Independente. Vamos ver como é que a rapaziada vai se comportar aí agora, né? Depois desse segundo gol do Internacional. Puxou o Mago. A bola vem na sobra. Bonito ali. Tentou a enfiada. Desarmado. O Gil mesmo desarmou. Aí vai saindo o Internacional. Limpou. Bonito. Vez a finta. Esperou a passagem. A marcação. Trabalhou pelo meio. Bola já chega lá no lado esquerdo. Cavadinha. Tentou ajeitar. Voltando o corte feito. Independente caiu muito de produção no segundo tempo. Vai tentando sair. Vem para a dividida. Acabou sobrando ainda para o Malvadão. Que agora tenta o gol de empate. Pega a bola avançada muito. Muito forte ali pelo meio. Internacional recuperou a posse de bola. Dois a um no segundo tempo. Vence o Internacional. Centroavante viu que estava impedido. Nem foi na bola. Outro passo errado. Outra bola para fora. Agora o Internacional. Não tem pressa. Vai vencendo por dois a um. Jogo do segundo quadro. Daqui a pouco o primeiro quadro em campo. Olha a escapada bonita lá pelo lado esquerdo. Protegeu. Limpou. Pode cruzar. Amortecida ali. É escanteio. Abafado o chute. Escanteio para o Internacional. Internacional na bola parada em busca do terceiro. Olha o levantamento. Segunda trave. Riquelme dá um tapa. Afasta a zaga. Olha o toque. Bem. Vem descendo. Acabou cortando a bola a equipe do Internacional. Ele inverte lá pelo lado esquerdo. Entra o tapa. Acabou dando certo essa bola. Aí meu zagueiro olhou. Para o lado que deu. Jogou para fora. Lateral para o Internacional. Para você que chegou agora. 2x1 vai vencendo o Internacional aqui em Caueiras. A equipe do Independente. Jogo que está no segundo quadro. É no segundo tempo. Daqui a pouco o primeiro quadro vai estar em campo. E o Independente aqui vai saindo. Estando da frente. Vem acelerando. Vem avançando. Vem tentando ali buscar a jogada. Tentou a enfiada. Marcada. Aí saiu com o bolo e tudo. O Independente tenta. Consegue recuperar essa bola. Vem de novo. Trabalhada pelo meio. Voou Caneleira. A sobra ainda do malvadão. Ele ameaça ali. Trouxe pelo meio. Aí o passe ali. Passou. Ainda deu certo. Independente vem trabalhando. Bate na marcação. Tentativa do levantamento. Aí perde na sequência. Armado contra ataque do Internacional. Bola trabalhada pelo meio. Tem ninguém pelo lado direito. Enfiou bonito. Vai chegar na área. Bater. Aí quando foi chutar. Chutou só areia. Furou. E é tiro de meta para a equipe do Independente. Aqui para frente o Riquelme. Independente tenta voltar para o jogo. Mas o Internacional, como eu disse, né? Voltou muito bem para o segundo tempo Internacional. Fez o segundo gol. E vai se mantendo ali com a postura ofensiva. A bola agora. Pelo lado direito. Estou aqui pelo meio. Foi fraco. Melhor para o Internacional. Tenta sair. Aí lançaram essa bola aqui pelo lado direito. E ninguém. Vai saindo o Independente. Trabalhando pelo meio. Girou. Voltou. Passa errado de novo. Como é, rapaz, o Independente? Olha a bola nas costas lá. Na cobertura. Dividida vai sobrar para o Riquelme. Olha lá em cima. Do giro. Pô, voltou. Tentou o toque. Brigou. Olha a bola. Passou. Invadiu a área para bater para o gol. Para fora. Para fora. Faltou a canhota, né? Tentou ele de direita. Por pouco o Independente não empata o jogo. Tiro de meta para a equipe do Internacional. Já cobra ali. Já sai curtinho jogando. Vem trabalhando pelo meio. Vem trabalhando pelo meio. Independente cerca. Independente morde. Tenta roubar. Deu certo essa bola. Vai o Mago. O Mago. O Mago se empolgou quando roubou a bola e chutou desequilibrado. Subiu demais. Tiro de meta de novo para o Internacional. Pega a bola batida na frente. Certinho o lançamento, hein? Aí o toque voltando errado atrás. Melhor para o Independente. Está valendo. É Nacional tem a bola. Olha. Voltou de novo pelo meio. Tentou a abertura lá pelo lado esquerdo. Falta. Ou impedimento? Impedimento. Perdimento marcado. É bola para o Malvadão. Que segue perdendo por 2 a 1. Que é o gol de empate. Olha lá. Pelo lado direito. Tem o Mago. Trabalhou. Tentou o toque. Voltando. Aí muito preciosismo ali na troca de passes. Perder a bola. Lançamento lá no comando. Desce o Internacional perigosamente. Lá pelo lado esquerdo. Aí levanta a cabeça. Tentou devolver essa bola. Chutou prensado. Outro corte. Escanteio. Escanteio para o Internacional. É o jogo do segundo quadro. Estamos no segundo tempo. O Internacional vai vencendo por 2 a 1. Daqui a pouco o primeiro quadro em campo. Amistoso intermunicipal. Levantamento dentro da área. Desvio de cabeça. Essa bola vai sair. É do Internacional. A Internacional vai trabalhando o chute desequilibrado. Acabou acertando o jogador do Independiente. Falta anotada. E o jogo está parado. Tem pressa o Independiente. Aí o Riquelme. Manda a bola para o ataque. Passou lá pelo Mago. Ele corre atrás da bola. Lateral. Impresso o Malvadão. Quer o empate. Levantamento. Entrada da área. Passou essa bola. Sobrou o rebote. Tio chutei para fora. Tiro de meta para o Internacional. O momento está cobrado. Vem na disputa. Essa bola fica pererecando. Pediram um toque de mão. Juiz marcou. Um toque de mão. A Internacional agora tem falta no ataque. Olha o levantamento. Na segunda trava. O toque de cabeça. Bola para fora. Tiro de meta para a equipe do Independiente. Aqui. Estádio Municipal em Aliança. Aqui em Calheiras. Amistoso Intermunicipal. Dois para a equipe do Internacional. Um para o Independiente. Jogo do segundo quadro. Aí o Mago. Desce lá pelo lado direito. Chegando. Fez o breque. Levantou a cabeça. O Mago. Trouxe por dentro. A ameaça ali. O chute. É devolução para ele. Quina da grande área. Tabelou o chute. Rasteiro. Fez a defesa do goleiro. Aí foi um recuo de bola. daqui a pouco o primeiro quadro. No jogo o primeiro quadro em campo. Está valendo. Falta. Outra falta. Agora vai ter aqui o juiz falando alguma coisa com o jogador do Independiente. Ameaçou ali até dar um cartão. Está valendo. Vamos chegando já já ao final do jogo do segundo quadro. Daqui a pouco o primeiro quadro em campo. Daqui a pouco os refletores vão ser acesos aqui. Em caueiras. Para o segundo jogo. Independiente vai saindo. Brigou. Perdeu. Na sequência. Não se entrega. Voltou ainda. Está valendo. Aí o chute de longe. O Riquelme faz a defesa em dois tempos. Dominou bonito. Avançou. Protegiu. Rolou de lado. Mago lançado. Dominou. Fez o giro. Afasta a zaga. Outra bola para ele. Para o Mago. Ele fez o giro. Tentou puxar na canhotinha. Trouxe pelo meio. Rolou. Bonito. Independiente. Trabalhando o chute. Na marcação. Lançamento. Lá vai o Matheus. O autor do primeiro gol do Internacional. Ele ganhou na dividida. Olhou. Levantou a cabeça dentro da área. Chegou. Chutou. Cruzado. Olha o gol. Passou. Tentou o domínio. Não conseguiu. Para a sorte do Independiente. Alta. Vai trabalho independente. O lançamento para o Mago. Outro corte no meio do caminho. Está valendo tudo aí. hein. Que jogadaça individual. Meu camisa 13 ali. Vai levando pelo lado esquerdo. Trouxe de novo na canhota. Rolou. Trabalha com certa liberdade. do Internacional. O chute bate na marcação. Está viva essa bola. Linda finta. Olha lá. O tapa no gol. Riquelme. Sobrou para o Matheus. Aí tentou o jogo perigoso. É bola para o Independiente. Riquelme de novo. Para salvar o Independiente. Bola em jogo. Independiente. Lançamento lá na linha de fundo. Será que pega? Pegou, hein. Fez a finta, mas a bola saiu. Fez a finta, mas a bola saiu. Fez a finta, mas a bola saiu. Rola viaja no comando de ataque. Disputa normal disse o juiz. A bola volta. Aí vem o Independiente. Trabalhando. É o segundo quadro em campo de ambas as equipes. Outro passe errado. Voltou. Ainda briga. Bola para fora. Bola para o Internacional. Bola para o Internacional. Ovo no ataque. Voltou. O corte. O corte é lateral. Segue 2x1 para o Internacional aqui de Caueiras. Segundo tempo. Segundo quadro. Já já o jogo do primeiro quadro. Olha lá. A bola acabou dando certo ali para o Internacional. que ganha outro lateral. Bola na área. Passou. Riquelme faz a defesa. Passou para o Mago. Ele já ganhou do zagueiro. Ainda o Mago. Vê o giro. O Mago protegeu. Caiu o Mago. Perdeu na sequência. Bola volta para o Malvadão. Trabalhada no meio. A tabela. A bola veio curta demais. Agora o juiz parou. E a bola para o Internacional lá. Chamou tu, Guilherme. Chamou tu. Chamou tu. O jogador do Internacional continua no chão. E o jogo parado. Muita demora. Que o Independiente tenha posse de bola. Cobrado ali pelo meio. Vem avançando. Tentou na cavadinha. Para o Mago. Corta a zaga. Sobrou bonito. Pode até bater. Pegou muito embaixo. O avião subiu. Tiro de meta para o Internacional. Não tem pressa o Internacional esperando o final do jogo. Bola viajou. O desvio de cabeça sobrou. Para o Internacional. Que vem no comando. Trabalhou bonito pelo meio. Sensacional. Abertura lá. Gingou. Sassaricou. Cruzou. Fechado. O Riquelme fez a defesa. Vem o Independiente. Trabalhando pelo meio. Corte lá. Essa bola vai saindo aqui na lateral. Aí trabalha. Independiente. Voltou. Voltou no comando. Ele protege. Vai na jogada individual. Fez a abertura pelo lado esquerdo. Voltou no comando. Pode até bater. Rolou do outro lado. Errado. Vem na briga. Está em jogo. Enfiado essa bola para o Mago na área. Bateu em cima da marcação. Vai para o Tudonado Independente. Querendo empate. Outra bola trabalhada. Tentou ali na tabelinha. O chute de primeira. Bate na marcação. Fica pererecando. Tira a zaga. É lateral de novo. Tenta finta. Chegou. Rola arremetada para frente. Está no mano a mano aqui atrás. Se o Internacional encaixar o contra-ataque é perigo. Vem o Mago. Foi para o pé de ferro. Perdeu. Aí na sequência. Outro lançamento. Só dá Independente agora. Não consegue evitar a saída. Lateral. Galada pelo meio. No meio de dois. De novo a sobra do Independente. Ele faz o giro ali pelo meio. Bola errada. No nervosismo também. A rapaziada está errando muitos passes. Giro. Bonito. Voltou na briga. Melhor para o Internacional. O juiz estava bem pertinho. Não disse que foi nada. Independente vai saindo na jogada ali. Trabalhada. Lançou. Nas costas. Escanteio. Escanteio para a equipe do Independente. Pode ser na bola parada. A chance do gol de empate. Dois a um. Venço o Internacional. Aí vem por baixo a cobrança. Primeira trave. A zaga corta. Não bate e rebate. Bola para fora. Tiro de meta. Tiro de meta. Faltar quanto, professor? Ali tem falta. Falta por trás. Falta para o Internacional. Faltando dois minutos para acabar o jogo. O jogador do Internacional está no chão. Show. Tudo certinho? Na medida. É nóis. Rapaziada acompanhando o jogo aqui. Vamos ver o Internacional. Bola rolada para o chute e para o gol. Passa na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para a equipe do Independente. Vai acabar o jogo. Internacional no segundo quadro. Vai vencendo por dois a um. Acabou. Fim de papo. Vitória do Internacional no segundo quadro. Por dois a um em cima do Independente de Botafogo. Daqui a pouco o jogo do primeiro quadro, galera, no Amistoso Intermunicipal.